Bom dia, eu sou o ministro deleguido japonês e eu vim aqui na Rambayim. Eu sou o ministro da Rambayim, eu sou o ministro deleguido, eu sou o ministro deleguido, eu sou o secretário de Itá, eu sou o ministro deleguido. Eu sou o ministro deleguido, 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 Aplausos Então, eu estou fazendo isso, para eu fazer isso, eu não tenho nada, mas não tenho nada que fazer isso. Eu fiz um contrário. Eu fiz um ponto de vista, um ponto de vista, um ponto de vista de uma rua, uma outra, da Karakata e Chilou. Então eu fiz um ponto de vista para isso, eu fiz um ponto de vista, eu fiz um ponto de vista. Você diz que eu fiz um ponto de vista, eu fiz um ponto de vista nacional, não perdi ninguém para fazer isso. Because PNT, eles têm concedores como seiam. Assim, surgimos para o ministers e senhoras, Existimos para os presidáveis, boardos e Startup, os presidentes da República, o vice-presidente do Armscador. Todos os últimos seus fundos. E eles sanadestes, O que é isso? A gente se chama de chávras, a gente se chama de chávras, mas para o brilho de japonês, é bom para gente para quemar. Essa gente vai virar a gente, mas ele vem, mas ele vem, então é isso aí mesmo. Não dá pra gente a gente que a gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso aqui. Então, a gente vai fazer isso aqui. Então, vamos lá.